LC Divulga Music Música Sim, sombra Tô achando Marconi Lima de Orobor, Pernambuco, temos o meu fim Ela tá produzida, toda maquiada De vestido curto querendo dar uma sentada Que mina exibida, toda debochada Mostra seu talento rebolando essa raba Ela tá produzida, toda maquiada De vestido curto querendo dar uma sentada Que mina exibida, toda debochada Mostra seu talento rebolando essa raba Vai em mim GD, Ipone, tamo junto Olha meu parceiro de Jim Barber Aí meu parceiro de Ivan do Corte, aí meu parceiro Ramon do Corte Ela tá produzida, toda maquiada De vestido curto querendo dar uma sentada Que mina exibida, toda debochada Mostra seu talento rebolando essa raba Ela tá produzida, toda maquiada De vestido curto querendo dar uma sentada Que mina exibida, toda debochada Mostra seu talento rebolando essa raba Ela tá produzida, toda maquiada De vestido curto querendo dar uma sentada Ela tá produzida, toda maquiada De vestido curto querendo dar uma sentada Ela tá produzida, toda maquiada De vestido curto querendo dar uma sentada Ela tá produzida, toda maquiada De vestido curto querendo dar uma sentada Ela tá produzida, toda maquiada De vestido curto querendo dar uma sentada Ela tá produzida, toda maquiada De vestido curto querendo dar uma sentada Ela tá produzida, toda maquiada De vestido curto querendo dar uma sentada Ela tá produzida, toda maquiada De vestido curto querendo dar uma sentada Ela tá produzida, toda maquiada De vestido curto querendo dar uma sentada Ela tá produzida, toda maquiada De vestido curto querendo dar uma sentada Hahaha Qual tem o problema que a gente tem? Conheci a americana lá na vaquia E ela falava comigo e não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra por meio, me chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia assim We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul Estourou! Alô, eu sou o Júnior Olha meu parceiro, já sou pisadinha Estourou, papai Aí meu parceiro Márcio da D20 Aí patrão, alô Isabela, modos e assessoros Conheci um americano lá na Vatijar E ela falava comigo e não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra por meio, me chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia assim We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul Carreço, brinda, meu parceiro, cantam brindos Alô, Shirley, creche, ó, tamo junto Alô, Parque Jorge, Cladino, Sipo, Canário, Oricuri, Pernambuco Alô, Clé, alô, Jorge, chorou Oê, Luar Fabiari, Rodrigues, alô, eu parceiro Hernandes Tamo junto, meu irmão Sorrisinho de puta Deixar laçanha Peço que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestir nessa lanche Escondendo a tatuada Se o Whisky Ren Esse sorrisinho Sorrisinho de puta Deixar laçanha Peço que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestir nessa lanche Escondendo a tatuada Deixe o uísque, rei, 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 sorrisinho, sorrisinho de pão Bota pra tocar no paredão Ela pisada sem limite Sorrisinho de puto, bebê Caiu da mídia E ela vem toda sanhada Me pedindo o tapa, rebolando a sua raba Sorrisinho colado, essa mina é safada Muita sanhada, eu vou levar ela pra casa Itacavara e ela vem toda sanhada Me pedindo o tapa, rebolando a sua raba Sorrisinho colado, essa mina é safada Muita sanhada, eu vou levar ela pra casa Itacavara Sorrisinho de puto, deixa ela sanhada Pelo risco de todo mundo Quando lembro dessa gata, vestindo essa lanja Escondendo a tatuada, suísque, rei, nesse psico Sorrisinho de puto, deixa ela sanhada Pelo risco de todo mundo Quando lembro dessa gata, vestindo essa lanja Escondendo a tatuada, suísque, rei, nesse psico Sorrisinho de puto, que repercussa Isso Carretos, brinca meu parceiro, todo brinco Alô, Shirley Fashion Estourou E ela vem toda sanhada Me pedindo o tapa, rebolando a sua raba Sorrisinho colado, essa mina é safada Muita sanhada, eu vou levar ela pra casa Itacavara E ela vem toda sanhada Me pedindo o tapa, rebolando a sua raba Sorrisinho colado, essa mina é safada Muita sanhada, eu vou levar ela pra casa Itacavara Sorrisinho de puto, deixa ela sanhada Pelo risco de todo mundo Quando lembro dessa gata, vestindo essa lanja Escondendo a tatuada, suísque, rei, nesse psico Sorrisinho de puto, deixa ela sanhada Meu parceiro já assinou, meu joia Pelo risco de todo mundo Quando lembro dessa gata, vestindo essa lanja Escondendo a tatuada, suísque, rei, nesse psico Sorrisinho de puto, deixa ela sanhada Pelo repertório novo aí Alô, renascer, agrícola, produz orgando Alô, meu parceiro Raimundo Cachorro Paredinha DJ Isso aqui é pra maltratar os corações Estou deitado no meu quarto Olhando seu retrato Desesperado, esperando ela ligar Coração tá apertado, batendo acelerado Arrependido, não paro de chorar A gente brigou feio, entrei em desespero Eu tô ligado e ela não quer atender A burrada já tá feita, agora tá sem jeito Tô preocupado no que vai acontecer Será que ela vai ligar? Vai me procurar Será que ela vai voltar? Vem pro meu braço, vem me perdoar Será que ela vai ligar? Vai me procurar Será que ela vai voltar? Vem pro meu braço, vem me perdoar Alô, meu parceiro Machu da Devito Tamo junto Isabela, modas e acessórios Tamo junto Alô, meu parceiro Gerson Pisadinha é o nome da fera Caralho da Mídia Desesperado, esperando ela ligar Coração tá apertado, batendo acelerado Arrependido, não paro de chorar A gente brigou feio, entrei em desespero Eu tô ligado e ela não quer atender A burrada já tá feita, agora tá sem jeito Tô preocupado no que vai acontecer Será que ela vai ligar? Vai me procurar Será que ela vai voltar? Vem pro meu braço, vem me perdoar Será que ela vai ligar? Vai me procurar Será que ela vai voltar? Vem pro meu braço, vem me perdoar Alô, Flávio, em CD São Clá, em CD Tamo junto Alô, Martim, em CD Bota pra tocar no paredão Estourou! Pardaval, venha no Silvio Estrela Meu parceiro Silvano Estourou! Ha ha! Uou! Isso aqui é mais um compositor No meu parceiro Luteca Tamo junto Alonguei repercussa Lasta Taro Taro Caio da fítia Essa novinha é treinada Gosta de uma sacanagem Na hidromassagem Que é só cara de verdade No meu love é sem amor Prognome é pouco puto Eu pulo seu cabelo Eu pulo seu cabelo Que ela fala Cê é puto, cê é puto Só vou botar pro get your love é absurdo Cê é puto, cê é puto Só vou botar pro get your love é absurdo Cê é puto, cê é puto Só vou tocar porque seu love é absurdo Cê é puto, cê é puto Cê é puto, cê é puto Só vou tocar porque seu love é absurdo Cê é puto, cê é puto Só vou tocar porque seu love é absurdo Cê é puto, cê é puto Só vou tocar porque seu love é absurdo Cê é puto, cê é puto Uou, vai, haha Olha o meu parceiro Jacque Fileno, jóias, cachorro Olha o motor pintura, tem que respeitar, meu irmão Alô parceiro Jander do Flamengo, alô bolo do Flamengo Cachorro, haha Uou, uou, uou Aí, ó Aí, ó É assim, ó Alô, manos do Piseiro, tamo junto, haha Bota pra tocar no paledão, estourou, bro Alô, meu parceiro Daniel Alves, estourou, papai Ha, ha, ha Caio da Bicha E ela ligou pra mim, disse que tava carente Comigo no tempo escuro, é só botada saliente É só vapo, vapo, vapo na novinha com pressão E ela tá com saudade do piloto vovadão Vou te pegar de jeito novinha Tu se prepara, vai ter tapa na rabete E vai ter sequência de vaga Hoje tem vapo, vapo de frente, calça de lado Vai ser toma, 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 toma Sem miséria nesse rabo Hoje tem vapo, vapo de frente, calça de lado Vai ser toma, toma, toma Sem miséria nesse rabo Hoje tem vapo, vapo, de frente, calça de lado Vai ser toma, toma Sem miséria nesse rabo Vai ser toma, toma, toma Gonçalva, se torou, atte Igual, 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 igual Iphone Tamo junto é meu parceiro Ítalo Iphone E assim ó, e assim ó, e assim ó E ela ligou pra mim, nesse kit da bacaneja Comigo não tem frescura, é só botada saliente É só vapo, vapo, vapo na novinha compressão E ela tá com saudade do Telo Alvavadão E ela ligou pra mim, nesse kit da bacaneja Comigo não tem frescura, é só botada saliente É só vapo, vapo, vapo na novinha compressão E ela tá com saudade, assim ó, vai Vou te pegar de jeito, novinha, tu se prepara Vai ter tapa na rapeste, vai ter sequência de varo Hoje tem vapo, vapo, defende, conta de lado Vai ser toma, 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 sem miseria, metade Tem vapo, 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 defende, conta de lado Vai ser toma, 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 sem miseria, metade Hoje tem vapo, vapo, defende, conta de lado Vai ser toma, 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 sem miseria, metade Tem vapo, 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 defende, conta de lado Vai ser toma, 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 sem miseria, metade Vai ser toma, toma, sem miseria, metade Alô, meu parceiro Hernandes Estourou, rapaz Parque Jorge, no sítio canal de Curi, Pernambuco Alô, quem? Alô, Jorge? Tamo junto Uou, uou, repertório novo Caio da Pítia Que falta assento de você Um daquelas sentadas depois do rolê Um vou te segurar pra subir e descer Só não encara o parte eu vou enlouquecer Que falta assento de você Um daquelas sentadas depois do rolê Um vou te segurar pra subir e descer Só não encara o parte eu vou enlouquecer Vida, não te tá tronindo, é só que tu mais ainda Todas as amigas, só sentar já preferida Uma vaga rotiça, mexe bem por cima Já tá percebendo? Não vai ter que descer, tem um rapaz Cê que não me encara, senão vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas como ela vai se amar Não vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas como ela vai se amar Alô, Gelvana, vai Carol, tamo junto Isso aqui vai brancar no paredão Paredinho dos mulheres, vai ninho Aí, Léo, tamo junto, irmão Carreco, os mil, tá meu parceiro, então tô em brito Alô, Chirreteste, ô, tamo junto Que falta, eu sinto de você Daquela sentada depois do rolê Vou te segurar pra subir e descer Só não encaro o pátio, eu vou enlouquecer Que falta, eu sinto de você Daquela sentada depois do rolê Vou te segurar pra subir e descer Só não encaro o pátio, eu vou enlouquecer Oi, vida, 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 vida Todas as amigas só sentada preferida Uma vaga ratiça, mexe bem por cima Bota pra tocar no paredão Vai ter que descer, eu vou me segurar Sentir, não me encarar, senão vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar Que as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, eu vou me segurar Sentar devagar pra não se machucar Não é só por você, a luz do ar Que as estrelas acompanham a se amar Lanches e bagunzação, vão ver na loja e o sol Agora é mais do 5 passos de pedra, tamo junto Renascer agrícola, produtos órgãos Nós minha parceira Raimundo, tamo junto, irmão Estourou! Caiu da mídia Chegou parando tudo, não quer saber de nada Tô na da porra toda, topando qualquer parada De sainha apertada, com seu bumbum grandão Por onde ela passa, vem chamando atenção Chegou parando tudo, não quer saber de nada Tô na da porra toda, topando qualquer parada De sainha apertada, com seu bumbum grandão Por onde ela passa, vem chamando atenção Mas ela desce no paredão, sobe no paredão Que mulher safada, deixou os caras na mão Mas ela desce no paredão, sobe no paredão Que mulher malvada, deixou os caras na mão Mas ela desce no paredão, sobe no paredão Que mulher malvada, deixou os caras na mão Mas ela desce no paredão, sobe no paredão Que mulher malvada, deixou os caras na mão Renascer agrícola, produtos orgânticos Alô meu parceiro Raimundo, tamo junto Cachorro Alô meu parceiro Aldo Valinho Nossa pizza de ouro e curi é a melhor Alô meu parceiro Diego Marroco Estourou Chegou parando tudo, não quer saber de nada Dona da porra toda, topando qualquer parada E saia apertada, no seu bumbum grandão Por onde ela passa, vem chamando atenção Chegou parando tudo, não quer saber de nada Dona da porra toda, topando qualquer parada E saia apertada, no seu bumbum grandão Por onde ela passa, vem chamar assim ó Mas ela desce no paredão, sobe no paredão Que mulher safada, deixou os caras na mão Mas ela desce no paredão, sobe no paredão Que mulher malvada, deixou os caras na mão Mas ela desce no paredão Deixa os caras na mão Mas ela desce no paredão, sobe no paredão Que mulher safada, deixou os caras na mão Lanches de barro, organização Valdelha, vai já isso Tamo junto, era uma sussite passagem de pedra Delícias da marcha, tamo junto Barro Paulista Uou, uou Mais uma pra tocar no Paredão Paredão DT Vai, Devin, chorou Alô, Paredinha Atrevida Aí meu parceiro é o Ronaldo, tamo junto Caio da Mídia Tô lançando mais um hit pra quem lasque se amavada Que gosta da putaria e adora as revoadas Vem fazendo movimento, vem pra cá, vou te ensinar Na frente do Paredão, vou fazer tu rebolar Tô lançando mais um hit pra quem lasque se amavada Que gosta da putaria e adora as revoadas Vem fazendo movimento, vem pra cá, vou te ensinar Na frente do Paredão, vou fazer assim Taca, 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 macetada, nada, nada, pega de frente, pega de costa Eita, taca, 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 macetada, nada, nada, pega de frente, pega de costa Elas já tão preparada Eita meu parceiro é o Leandro O príncipe do piseiro, tamo junto, estourou Eu tô lançando mais um hit pra aquelas que são malvadas Que gostam da putaria e adoram revoada Vem fazendo movimento, vem pra cá, vou te ensinar Na frente do paredão, vou fazer Eu tô lançando mais um hit pra aquelas que são malvadas Que gostam da putaria e adoram revoada Vem fazendo movimento, vem pra cá, vou te ensinar Na frente do paredão, vou fazer O taca, 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 macetada, nada, nada Pega de frente, pega de costas, elas já tão preparadas Taca, 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 macetada, nada, nada Pega de frente, ó, aí O taca, 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 macetada, nada, nada Pega de frente, pega de costas, elas já tão preparadas Taca, 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 macetada, nada, nada Pega de frente, pega de costas, elas já tão preparadas Alô, passei, também euzinho no paredão, tamo junto, Alô, tião Torou Alô, pode ser uma equipadora Torou Vai gravando, vai receber Sabe que eu não quero compromisso, tô correndo de laço Essas onda aí, não quando descumpri eu faço Sabe que eu não quero compromisso, tô correndo de laço Essas onda aí, não quando descumpri eu faço Mas se der uma brecha, eu traço Mas se der uma brecha, eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha, eu traço Mas se der uma brecha, eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Sabe que eu não quero compromisso, tô correndo de laço Essas onda aí, não quando descumpri eu faço Sabe que eu não quero compromisso, tô correndo de laço Essas onda aí, não quando descumpri eu faço Mas se der uma brecha, eu traço Mas se der uma brecha, eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha, eu traço Mas se der uma brecha, eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Mas se der um abraço eu traço, só não se apaixona pra não rolar esculacho Mas se der um abraço eu traço, só não se apaixona pra não rolar esculacho Legenda por Sônia Ruberti